Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou de Anápolis, tive a honra e privilégio de ser convidado pelo José, para mim, para essa expressão de Angélica. Dizer da minha primeira impressão, que foi a minha chegada, como eu me senti, como eu estou fazendo a batalha do Píblio, que eu estou vendo e sentindo. Realmente, muita coisa passa na minha cabeça, pela minha história de vida com Deus, pela minha história, os princípios absolutos de Angélica, que se tornam vivos, e emocionantes nesses dias, nessa chegada. Encontrar com um país tão carente, com gente tão carente, sabendo que são irmãs da gente, que são gente como a gente, e que sofrem todo tipo de sofrimento possível, dentro do físico, da alma, enfim, de todas as coisas. Então, para mim, foi muito impactante e um desafio e um privilégio, poder participar desse tempo aqui. Nós estamos no nosso primeiro dia, fundando o primeiro dia, logo após essas impressões todas, que todos nós sentimos, muito rica, indescritível, nós fizemos uma reunião muito importante com o Marcelo, onde ele passou para a gente todas as instruções importantes de cada função, de cada expedicionário. Isso foi feito de forma, não só de conteúdo, mas muito desafiadora para nós todos. Porque após a chegada, após todas essas impressões, é muito diferente de a gente ter uma lista de tarefas frias. Então, já dá para a gente perceber o quão é fundamental a participação nossa nesse tipo de projeto. E aí vem as funções, elas não são regrinhas para a gente cumprir mais, começando desafios que vêm do coração, que vêm da alma e que a gente tem uma pulsão, uma impulsão para fazer isso com todo o coração, com toda a alegria e com tudo que a gente tem de donos e talentos e habilidades que recebemos pelo estudo da nossa vida. Passado esse tempo, nós tivemos o privilégio de criar mais interatividade dentro do grupo, nos conhecermos muito mais, passamos o tempo longo no aeroporto, ficamos juntos, conversando, nos conhecendo, pensando em tudo aquilo que a gente pode fazer, deve fazer, tem que fazer. E tem sido muito horrível, tem sido um privilégio, tem sido uma bênção, uma coisa realmente indescritível. queremos dizer para vocês que andamos nossos dias alegres, contentes, cansados, mas cheio de amor, cheio de felicidade, com uma pulsão muito grande de fazer desses dias, dias inesquecíveis, dias que vão fazer a diferença nessa terra aqui, e que dependeram de mim, dependeram de nós todos, com a validade de tudo que a gente tem. É isso aí, um grande abraço, um grande abraço para todos que estão ouvindo, um grande abraço para o Caio, para toda a equipe, estamos juntos, todos os dias, até o último dia. Tchau.